A Polícia Civil prendeu em Angra do Reis a namorada do chefe do tráfico local por roubo a uma loja de telefone em Carmo, no interior do Rio de Janeiro. Nós vimos monitorando o traficante, porque a nossa prioridade é prender esse traficante, chefe do tráfico local. Conseguimos localizá-la e prendê-la, porque contra ela havia um mandado de prisão por roubo. Nós, na delegacia de Angra do Reis, não vamos descansar enquanto não tornar Angra do Reis uma cidade ainda mais segura.